Então vamos lá, eu espero que esteja para cá, porque a minha bateria já está na casa do cacete, é sim. Siga as cruzes vermelhas para se salvar, ou, siga as cruzes vermelhas para salvar seus amigos. Olá, meus amigos. Eita, tem um monte de coisa escrita. É isso que você está procurando? Ah, são as frases, mano. São todas as frases, olha isso. Como você define que é real, por esse caminho. Olha atrás de você. Foda que está escuro para caralho. What? Será que era para estar escuro mesmo? A minha bateria acabou. Agora ferrou, hein? Bom, a gente está na lavanderia, com certeza. Vamos ver o que está escrito aqui. Ah, eles acham que eu estou morto, todo mundo pensa que eu estou morto. Eles tentaram dizer às pessoas que eu estava doente. Mas eles sempre estavam um passo à frente deles. Não, mas eles sempre estavam um passo à frente de nós. Nós tentamos de tudo. As pessoas pensavam que nós estávamos mortos, todo mundo pensou que nós estávamos mortos. Nós tentamos alertar as pessoas que ele estava doente. Mas ele era sorrateiro. Eles sempre estavam um passo à nossa frente. Nós chegamos a tentar. E na hora de acertá-lo, isso foi a gota d'água. Ele se virou. Cris achou uma passagem secreta. Nós fizemos nós mesmos por um tempo. Então nós fomos fazendo investigação. Mas nós sabíamos que estavam vindo. Ele, então, matou todos na nossa frente. Deixou eles, então, ali na sala de lavanderia. Ele é vil, cruel. Ele nos manteve aqui por meses. Ele esperou até estarmos famintos para nos alimentar com carne humana. Nossa, mano. Eu não consigo mais. Brian Drillage. Caraca, mano. Bom, está salvando. I like. I like quando salva. Mr. Robinson Serturum Segurança Leoware. Assunto Joe e o Dente. Joe e o Dente é gente. Joe e o Dente está chegando do lado oeste. Dando sua localização em apenas alguns dias. Hummm. A palavra principal será adicionada para você ter a confirmação de quão esperto ele é. Por favor, tenha certeza que todos os sistemas apropriados foram arranjados para sua chegada. Pergunte por mais detalhes. Mas nós temos certeza que nós temos grandes esperanças para esse indivíduo. Você precisa testá-lo e para ver o quão forte é seu coração e quão estável a sua mente. Você irá continuar até ter a proteção de Leonard e, obviamente, a sua entrega mensal. Não estou entendendo, não. Isso aqui não é real? É isso aí? Bom, estou meio preso aqui, tá ligado? E eu não tenho lanterna. Pelo menos não está escuro. Falou que ele achou uma passagem secreta, mano. Deixa eu olhar de novo aqui. Vamos olhar aqui de novo. Ahn... Cris achou uma passagem secreta. Então nós... Então nós mantemos com nós mesmos essa informação, né? Por um tempo, tá? Passagem secreta. O que? Está tudo escuro, mano. Estou tentando seguir o som, mas... Estão só ouvindo da esquerda. E agora o som está... Na minha frente. Oh. Opa. Barulho de um negócio mexendo, tipo passagem secreta, hein. Está escuro pra caralho, mas... Cara, não vou pra lá não. Lá está muito escuro. Deve ter alguma coisa por aqui. Opa. 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 Está escuro, velho. O raio de lugar é esse, mano. Um elevador bonitão ainda. Não faz muito sentido. Opa. Ó. Leo Ware. Vamos lá. Leo Ware. Level 1. Interrogação, segurança e servidores. Treinamento e ginásio. Zona de combate. Pesquisa médica. Gardim. Tecnologias. Nada aqui. Outro negócio está aberto aqui, então vamos olhar aqui logo. Está trancado. Computadorzinho. Computadorzinho. Bom, aqui é a sala de interrogatório com certeza. Um celular aqui. Dizem se eu consigo ler. Não. Queria conseguir, mas não consigo. Bom, aqui está trancado. Trancado, trancado. Opa, não, esse aqui não fez barulho. Não abriu, mas não fez barulho. Opa. Alguém dando uma cagueta ali, hein. Eu não consigo descer. Tem uma coisa nessa sala, então é que eu estou panguando aqui. Opa. 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 Aqui não é. Aqui não é. Aqui é os servidores, tá. Ah, espera aí. Ah, eles estavam monitorando, mano. Olha isso. Que filhos da puta. Era algum tipo de teste. Então essa porra. Opa. Ah, tem uma paradinha ali. Vamos lá. Recrutamento. Level 8. Setor 0. Classificado. Vamos lá. Todos os 5 indivíduos estavam monitorados pelo total de 5 anos. Os indivíduos foram observados pelos seus atributos. Enfim. Cada candidato mostrou inestimável valor, força e resiliência e força de combate e alto nível de liderança. Tá. A pessoa que deverá ser recrutada, ela tem que ter uma lealdade inegável. Cada candidato está familiarizado. Ah, tá. Tem família e isso pode ser usado para nível de inscrição da Leonard. Recrutamento estágio 1 e estágio 2. Vamos lá. Aqui todos passaram. No estágio 1. No estágio 2, apenas quem passou? Não. Todos passaram também. Apenas um falhou. No estágio 3, todos falharam. E Joel Dent está no teste atual. Hum, que somos nós. Vamos lá. Estágio 3. O estágio final é o teste de lealdade e estabilidade mental. Este é o mais vital dos 3 estágios. O teste de lealdade irá... Ah, irá colocar no... Ah, tá. Isso aí. Se ele escolher os seus amigos, ele irá sacrificar algum deles. Este teste deverá... Terá que tomar a decisão certa face às grandes adversidades. Ok. Tem mais alguma coisa aqui, será? Não, é só isso aqui mesmo. Então essa porra aqui tudo era um teste, mano. Então tá. Vai sair alguém do banheiro agora que eu li a porra do teste? Filha da puta. Não? Oh, porra? O que é? Que m***! Que bate-sacanagem! Então será que eu ainda estou no teste? Ou deu uma merda? Será que isso aqui ainda faz parte? Hello? Ah, aumentou aqui, peraí Vamos lá Joel Dent serviu há 12 anos nas Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos Como capitão Ele foi... não seria exonerado a palavra, mas enfim Por um trauma forte na cabeça Ele veio até a Leonard Na verdade ele chamou a atenção da Leonard Por ter recebido a mais alta comendação de medalha de honra por bravura e valor Nós acreditamos que Joel é perfeito Ele tem a sua mente instável Pode ser manipulada por nós Do lado da família ele tem duas crianças e uma ex-mulher Que poderá ser usado como uma forma de motivação e cooperação na Leonard Leo Ware Leo Ware Leo Ware Joe tem dois amigos próximos Mike Schipel e Billy Bratwaite Também estão nos serviços especiais da Marinha Então a gente conseguiu clonar um dos telefones dos amigos E assim a gente mandou mensagens Então assim a gente conseguiu interceptar mensagens e ligações Um software complexo de imitação de voz Foi arranjado para... Caracete, foi mal Para fazer a reunião deles na tria do acampamento Bom, tudo está com luz verde, né? Tem o sinal de ok E nós estamos aguardando a chegada nas próximas 24 horas Nós precisamos ter sucesso Se nós queremos continuar correndo Para substituir os candidatos no processo Então já está tudo... Então mais um aqui para a gente olhar Então está tudo claro Então não existe amigos porra nenhuma aqui dele Ah, isso aqui é a mesma coisa, porra Tá Abriu alguma porta agora? Será? Não Opa Ah Se a gente tivesse aberto Certo Agora eu consigo chamar o elevador Ah Então eu passei, será? Então a gente pode vazar Ah, eu não consigo mexer Vai ser alguém dali? Aparentemente é morta Ia abrir quando fechou a porta do elevador Bom, a gente está descendo pelo visto, né? Eu subindo Não sei É sério mesmo isso? Cara, não consigo fazer nada aqui Então O que está acontecendo? Ah Ah Dois meses depois Certo Certo Opa, eu estou na cama aqui, hein? Leio o Air Level 8 Neurociência Social Cognitiva Não consigo fazer nada Tem uma coisa que está escrita ali Paciente do dente Está tudo como induzido Atualmente Condição estável Certo E aí, mano E aí Hello? Estou acordado E aí, mano? Será que vai acabar assim? Não, né? Caraca, velho E aí? Eu não consigo mexer Apertar nada Deixa eu ver Não 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 Hello? Pô, eu não consigo sair da cama Isso é fato Eita, ele está ficando nervoso, hein? Está acelerando o coração Hello? Ixi, o cara vai morrer? Eita Ih, o coração parou, ó Caralho, parou o coração dele Ó, usou o destribulador, ó Ó, outra vez Caraca, aí Não dá para ouvir direito as vozes Ih, mano Acho que morreu, hein? Então é isso aí Volumétrico Cara, o game foi legal Obviamente a gente não morre no jogo, né? Talvez no final, mas Durante a prisão a gente não morre É... Cara, o game legal Foi legal O desenrolar poderia ter ficado um pouquinho mais claro agora no final, né? A gente leu, legal Mas não soube efetivamente o desfecho dele Se ele realmente faleceu Parece que sim Mas tudo não se passou de um teste aí da Leoware Enfim Gamezinho legal Deixa eu achar, legal Curtir e estar jogando aí Bom, então a gente fica aqui A gente se vê no próximo episódio aí De uma outra série que eu vou estar começando Não decidi qual ainda Tem muita coisa que está rolando legal no canal Então, para quem não é inscrito, inscreva-se E para quem é inscrito, obrigadão A gente se vê no próximo vídeo E até a próxima Fui E até a próxima